E olha, o homem suspeito de participação no suposto estupro coletivo em Presidente Epitácio já está numa unidade prisional de Andradina. A justiça também manteve os três adolescentes suspeitos de participação apreendidos. Eles serão levados hoje à tarde para a Fundação Casa de Bernardes. O caso foi denunciado, pessoal, na polícia, por uma mulher de 48 anos. Ela contou que quando voltava de um bar, depois de ingerir bebida alcoólica, foi abordada pelo grupo e levada para uma edícula, onde ocorreu o abuso. A mulher disse ainda que foi deixada presa e só conseguiu sair na parte da manhã. A vítima passou por exames de corpo de delito. Os laudos devem ficar prontos em dez dias, mas existe a possibilidade de prorrogação desse prazo.